Salve rapaziada, prontos para o segundo dia de magia, a taverna do Solvica, no evento super elétrico do Tokubr. Pois é, é, fique agora, a sua banda, que agora é a minha polícia. Agora sim. Madan Sengi Ryukendo! 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 E o teu dor Tô ouvindo esse barulho no teto? Não. Não são gatos no seu telhado. É a banda Arigatões. Tô ouvindo esse barulho no teto? 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 Renda, 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 Renda... Música 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 пожалуйста Kamen naita Música 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 Música